Na casa 1.4, representamos as metodologias de meditação que estamos utilizando. Por exemplo, o Zazen, que é uma metodologia oriunda do Japão, oriunda de uma religião chamada Zen Budismo, ou, por exemplo, a Vipassana, que é oriunda do Tibete, são alguns exemplos, mas existem outros exemplos mais modernos de outras metodologias, como a arte de viver, a arte de respirar, enfim. A meditação é uma arte bastante livre, mas é uma arte que eu diria que hoje, nos dias de hoje, é obrigatória, porque o nosso momento de tecnologia, que é o chamado Era da Informação, ele está mais do que nunca sobrecarregando as nossas mentes de informação e removendo os espaços que a gente tinha de tempo para contemplar o nosso dia a dia. Antigamente você pegava um ônibus, você ia olhando a paisagem, hoje você já segue o caminho inteiro conversando no aplicativo, vendo notícias, vendo Twitter ou Facebook. Então, digamos, as nossas janelas de tempo estão sendo todas preenchidas. E para criar essas janelas, a gente pode utilizar diversas técnicas, mas o mais importante é que a gente saiba que precisa escolher uma técnica, uma metodologia e tentar uma prática com ela. E para criar essa janela,